Nós vamos imaginar, meninas, eu sei que tá difícil, mas nós estamos em frente, o homem da nossa vida. E o senhor não tá com a minha coisa, ó. Pode filmar, viu? A reclamada é o santo. O Tio Espírito tá ali, isso. De hoje, você vai colocar a mãozinha, que homem que curte mulher nessa mata palma. Para nós, as meninas, BMORS,OMS,NOUS! Que Deus do céu daquela, sachada nessa ouro, e o homem, bate, carro e cacar! Os ítos! A equipe, a equipe, a equipe, a equipe, a equipe, a equipe, a equipe! Já história aqui o homem que curte deemed o Black if I pullbackэ Perhaps they don't have a высок E quero falar com o R comes for legislation pelo Human hears tą. MEN SHOW ME?